E aí gente, vocês estão gostando? Olha só, se estiver gostando, se inscreve aí, dá um joinha, comenta, marca um amigo, marca amiga, hein? Por favor, dá essa força aí pra gente, conta com vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa banheira? Adel, eu só tenho a agradecer de estar aqui, cara. A gente que agradece. Que eu assisti lá, durante bons anos. Você assistia quando era criança? Não, quando era criança não, quando era adolescente. Continuando a mesma, criança e adolescente, tá só. Quando era criança. Olha, eu ganhei vários domingos ali te assistindo a banheira. O quê? O quê? Como é que? Eu ganhei vários domingos, entendeu? Como assim? Ganhei vários domingos. Não, eu entendi outra coisa, eu entendi que se eu ganhei... Não, não. Vem o povo que você assiste a ela desde, criança? Ela já tá ficando velha curta. Eu lembro de quando a biquini seu, o biquini azul, os biquini preto listrado, tinha vários. Temporou até os biquinis. Tinha biquini amarelo. Aí tinha... Ela não lembra da biquini. Quando você pagava peitinho, eu perdi, assim, entendeu? Você viu que ela tá me tirando de véia, caquética? Mas você viu quem falou? Ela é maravilhosa, né? Dos biquini, você pagava peitinho, você veio. Não, não, não. Meu peito saía e eu corria e cobria. Ainda, continuamos. Vai, a hora que o sino tocar é... Ó, o seguinte. Produção, me segura que eu vou bater nos dois. Tá de bom? Não, saía, saía. Não, mas a gente ficava assim, ó. Dovido, todo moleque que tá assistindo aí, que nasceu em 83 meses... É, o Ale não. Que tem a idade. Não, moleque olhando os meninos. Então, assim, a gente fica uma torcendo. Ainda, continuamos. Vai, a hora que o sino tocar é... Tá indo assim, ó, sai, 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 escapa, escapa, escapa. Não, mas era um tempo bom mesmo, né? Banheiro, acho que foi uma coisa bem... Nossa, que maravilhoso. É, era a mulher, sabe qual era meu título? A mulher que derruba a Globo. Ah, tô vendo? Também, na hora que você aparecia lá, nossa... O Brasil inteiro se mudava o canal, cara. Não, mas não era só eu. Tinha as musas convidadas. Ó, eu lembro de você, tinha uma tal de Fabiana Andrade. Que casou com o Gugu. É, que nossa. A Núbia, gatíssima. A Núbia Orga, um beijo, é maravilhoso também. A Mário Alexandre. Sim. Também maravilhosa. Claro que o Johnny vai colocar, né? As imagens das gatíssimas. É, teve mais... Renata Banhara, que rezava, torcia pra eu pegar a pneumonia. Ah, pra poder fazer. Ela falou isso na Gimenez. Meu Deus. Porque daí ela entrava no meu lugar. Minha amiga, hein? Mas eu nem achava a Renata tão da hora. Uma amiga dessa, eu quero uma mimiga. Caruso! Ah, verdade, é uma verdade. O que significa isso é? Eu sou aquariana. Puta, a cariana é ótima. Não, ela é bonita, mas assim, ok, tem gosto pra tudo. Eu... Mas a top que entrava ali, que você falava assim, puta, hoje me acabo. Vou ser, mas eu viado. Tá vendo? Tô falando, é verdade. Tá? É verdade. Porra. Morri. É verdade. Não, morre não, que eu acho que é o problema que eu faço aí. Morre não. Não, morre não. Morre não. Mas é engraçado, né? Porque assim, eu chego perto às vezes de alguém assim, né? Aí a pessoa olha assim, daí ela olha, daí parece que ela viu um fantasma. Daí ela chega e fala, nossa, cara, eu não acredito. Daí fala do negócio da banheira. Mas é engraçado, porque por exemplo, eu te assistia. E aí hoje a hora que eu vi, a televisão tem essa magia. Por exemplo, eu fã, fã, fã dessa criatura aqui. O dia que ela chegou pra gravar com a gente no SBT, que a gente começou a trocar ideia, a gente ficou amiga, é impressionante. Você cria essa coisa. Por isso que eu acho que quando a gente encontra o fã, a gente, o mínimo, né? A gente tá com sorrisão, abraçar, beijar. Porque a gente também sente isso, não é? Ah, não, é normal. Eu acho que assim, você tem que tratar a fã com muito carinho, porque você tá ali por causa deles, entendeu? Meninos, agora se eles quiserem dar um talento, quem assistir, chegar lá e falar assim, ah, eu vi você no canal da Luísa, você dá desconto? 10%. Viu? Ó, fala assim, você tava no canal da Luísa, explica, hein? É, tem que falar. Porque essa conversa é sua. Fala assim, ó, te vi lá, então aí vai ter desconto. É, ela não. E aí, Alê, vai pra banheira? Tem menores na banheira. Vai pra banheira com ele ou não? Não. Não vai? Não vai? Vamos ir a sério. Vamos ir a sério. Fazer brincadeira da banheira. Eu sei, sim, gente. Não, mas olha! Olha! Mas a gente tá falando! Meu Deus! Meu Deus! Não, olha assim, Alê, não é você, não! Não, tá. Tô trabalhando. Mas tá certo, olha o que eu falei pra ele. Viu, mas você viu o que eu falei pra ele? Alê, e aí, vamos pra banheira? Porque tem dinheiro pra banheira. Mas eu falei isso, vamos, é verdade, ele tá certo. Mas eu tentei ajudar, entendeu? É. Tentei ajudar. Vocês não pegaram pesada? Não? Você quer que pegue a mais pesada? Pode pegar. Não, tá bom. Já mudou com homem? Nossa, eu ia fazer essa pergunta agora. Não gostei. Nem tenho vontade. Não? Não. 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 Sou bem, sou bem. Tem alguma coisa assim, tipo... Não? Não, eu não gosto. Tipo... Nunca? Não, nunca. E aí a pessoa fala assim, como você fala que não gosta se você não experimentou? Gente, você olha um negócio, você sabe que não gosta. Não é bom que você não pode comer por isso? Você olha que uma perereca. Você fala o que? Uh, 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 uh. Nossa. Nossa. Não, é, de repente você olha uma pessoa e você fica excitado. Mas tipo assim, você olha que uma perereca. O que que você sente? aí você olha os negócios não é um ciricutico cerebral você olha o peru que você sente ruim amiga eu sei do que você gosta não pergunta quando eu olho o que eu sinto que você sente a boca então o fio terra nunca mas eu já escutei falar assim por exemplo tem um homem que tem tesão que a mulher vai lá e fica o ser humano é muito ilimitado prazer mas você a mulher vai chegando e pertinho ele vai mais pra cima você vai lá pra baixo não eu falo gato peraí calma aí aqui é mais gostoso eu mostro o caminho pra ela então tipo assim se a mulher foi ali falar um oi ali com seu camarada e ela tiver fazendo errado você dá uns toques ah tem que dar né não não eu acho que o sexo em si você pede para encapar o dente como você gosta de uma arranhadinha eu não gosto arranhadinha não rola meu pôr o dente ali não dá então já é sensível a boca né é não rola dente não meninas dente não valeu tá tudo certo então eu te convido pra gente fazer 30 segundos de banheira tá 30 segundinhos e só 30 né porque não aguenta quem não aguenta aí eu não aguenta você olha o tamanho do homem Priscila eu peguei no dia o paulão como assim o paulão lá do favo porchat eu peguei o paulão e o favo porchat tá um disputando contra o outro tá eu vejo um os dois não um pelo amor vamos vamos ver se aguenta vamos ver se aguenta vale eu vou ali providenciar os negocinho olha lá ela sai fora é óbvio sabe o que que ela faz caruza olha o tamanho da bunda olha o tamanho da bonitinha redondinha parece um coração ó tá pegando na bunda da frita eu vou ali caruza ó seguinte botar uma espuma aqui que você granta você não pode ver o sabonete você vai ficar de joelhos na minha frente lembra nossa senhora gente afemalha peraí caruza falou valendo você vai no sabonete que eu ganho você tá bom você já vai me segurar meninos meus fãs minhas fãs torçam por mim se eu vou te tratar com carinho vai se eu sobreviver essa banheira nós vamos fazer as próximas pri foi bom te conhecer foi um prazer viu mas ele foi todo meu filho o 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 Mata a Leão, não mata. Mata a Leão vale, sem vale tudo! Deu? Deu! Deu? Deu! Machucou! Pensei que o meu peito tava de fora! Que susto! O que tem essa bolete aqui? Tem! Tem! Caraca! Eu ficava mais preocupado em não machucar ela! Caraca! Gente! Ó! Eu tava mais... Olha a Pri! Olha a Pri! Eu tava mais preocupado em não machucar ela do que pegar sabonete! Não, sabe o que foi? Não é desculpa! Primeiro... Tá bom! Aqui ó, você come e matou! Ó! Primeiro, gente, que nós dois quase não coube na banheira, né? Não! Mas, meu, eu super curjinha! Vamos lá! A galera que quer saber sobre a banheira! Vamos ver mais sobre esse cantinho nosso! Quer vir aqui fazer a brincadeira da banheira com amorzão! Vai em qual Instagram? Olha! Tem o Instagram do arroba flex underline motéis! O arroba opium ponto motel! Viu? Ó! O flex motéis é assim! É uma rede! Então, você achou aqui o opium da barra fundo um pouquinho longe pra você? Vai no pertinho da sua casa! Chegou lá! Fala da gente! Não é? Tem desconto! Caruso me matou! Caruso! Foi bom pra você! Foi ótimo! Maravilhoso! Valeu! Foi bom pra você? Foi ótimo! Você gostou? Adorei! Você ficou preocupada comigo, não é? Eu fiquei preocupada comigo mesmo, porque senão eu ia voar também! Eu quase fui parar ali no vasinho do lado, gente! Eu tô com tacardinha! Teve uma hora que eu falei, eu vou voar da banheira! Se ela voasse eu ia junto, Jesus! Mas, super obrigada! Obrigada! Obrigada ao Bruno! Obrigada ao pessoal aqui do Opium Hotel! Sempre recebe a gente muito bem! A galera que trabalha aqui com a gente! Caruso, você! Obrigado! Idete! Obrigado! Adorei também! Muito feliz estar aqui! Obrigadão! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!